Aquela mulher super mente aberta Gay guys are my jam, are so my thing You have no idea You guys are so amazing, so special Lá está, já senti isso na pele Às setas és tipo um animal de estimação É, não é um animal de estimação Não vou para aí, não chego todo aí Também não vou aí Mas é aquela empatia rápida que há Ele é gay e esquece Work it mama, I love you so much Está só quieta Está bem? Hoje estou na minha, estou quietinho Ai que chata, meu, quem é esta pessoa É isso que eu quero dizer, percebes O que estás a fazer, meu, o que estás a fazer Está quieta, meu, o que é isso O tipo entrou logo naquele bote É nor gays Vocês são tão mais divertidos Esquece, vocês são tudo Adora, adora Está calada, meu Ai deslarga-me Estás pronto, David? Eu nasci pronto Bem-vindos ao podcast Deslarga-me Um podcast onde dois machos Um gay e outro não gay Conversam sobre as suas cenas Neste podcast vamos tentar Quase sempre sem sucesso Comparar pontos de vista O meu e o teu, não é? Sem dúvida E desconstruir mitos Não é? Estou a dizer Nós vamos construir pontes Entre comunidades De minorias É isso ou não é? É tudo tentar É tudo tentar Tentar é que se Faz um caninho O importante é que não sejamos cancelados Eu não é, Dagu? Também Mas a ideia aqui deste podcast nunca foi essa Sermos cancelados Sim Então eu sou o David Cristina E comigo está o Dagu Dagu Dei conteúdo, ok? Não morri Mas tu contaste uma história E eu gozei bastante contigo Na altura Porque me pareceu absolutamente ridículo Que tu falecesses com um bocadinho de canela Que estava no teu pastel de nata Um bocadinho Tu pensas que é um bocadinho Não sabes a quantidade Portanto parto do pressuposto Mas quanta canela é que tu pões no pastel de nata? Isso fica entre Fica comigo Não tenho que partilhar tudo Aqui neste podcast Foi o suficiente para passar mal Eu gosto de saber quais são os teus limites Tipo tu Neste podcast Pela primeira vez Contaste a tua história de coming out Mas a quantidade de canela Que pões no pastel de nata Não divulgas Cada um sabe de si Exatamente E sabe o que expõe É bom saber quais são os teus limites É bom saber até onde é que tu estás disposto a ir A quantidade de canela É algo A meu ver Extremamente pessoal e privado Que só a mim diz respeito Mas obrigado pelas pessoas Que mandaram mensagem Preocupadas E a dar-te na cabeça Para perceberes que realmente Pode ser um problema Houve muita gente Até há um desafio Sobre a espalhaçada da canela Dos que miúdos fazem Sim Para ver quem é que Quem é que quase morre primeiro Sim A mim preocupa muito Que as pessoas Que haja tantas pessoas A mandarem mensagem A dizer Não David É mesmo verdade As pessoas podem mesmo falecer Com uma dica de canela na garganta Eu falecer confesso que exagerei Se calhar Completamente Não hiperbolizei a coisa Mas Não gostei da sensação Foi desagradável Não gostei mesmo da sensação Não repetirias Não repetirias Se calhar Sabes Sem a minha vida Não ganhar assim um sentido Vou Vou Ficar um cafezinho Pastel de nata Para dar assim um Ai preciso sentir alguma coisa Tentar suicidar Tentar suicidar Inventarmos agora Quão ridículo Seria essa morte O pessoal Chegar lá com pastéis de belém Ao funeral Mas ouve lá Se calhar inventámos aqui Uma nova prática sexual Há a auto-aspexiação erótica Que potencia o orgasmo masculino Que tal auto-aspexiação erótica Via pastel de nata com canela A pessoa tem um orgasmo maior E ao mesmo tempo Está a comer pastel de nata O quê? É só estou veganho Sounds fun Eu só estou veganho Será que queremos aqui alguma coisa? Eu acho que sim Será que estão a nascer De um processo de auto-aspexia novo? Sim, sim Eu no meu próximo ato sexual Digo que já Vai um daqueles pacosinhos De pastéis de nata para a cama Com um frasquinho de canela Com um frasquinho de canela É garantido Busa e abusa Usareia e abusareia Olha, teve aí a chuva Mudando de assunto dramaticamente E a propósito do passe navegante de Lisboa Tem estado a chover muito aí Pronto Não sei se Que semana tão mixa, meu Tem estado difícil Chata Delicada Inclusive tive que dormir em tua casa Uma noite Exatamente Até o convite Muito obrigado Mas não consegui ir para a minha casa Porque o Uber e o outro Estavam a 856 mil euros Sim Então optamos por ou nado Ou perco o meu dinheiro todo Portanto Sim Ou ficavas cá em casa É pá Ouve lá, mas isto tem que estar terrível Tu passaste mal agora por causa das chuvas ou não? Eu não passei Não, não passei mal Porque havia-me o mais que pude Mas as notícias são É pá, sim Houve mal, está a passar muito mal Devastadoras Sim, em Lisboa E em outros sítios também Mas em Lisboa Há ali zonas mais baixas Algeiras Alcântara Tudo a passar As pessoas estão a ficar sem casa Estão a ficar desalojadas Inclusive chegou a morrer uma senhora Sim O panorama não está nada agradável Não, está pesado Está pesado Eu, por acaso Eu sou mesmo aquele pai inconsciente Eu sou aquele pai que se houvesse um ataque zombie Eu era a última pessoa a saber Porque eu anteontem Estava a cair uma chuvada atroz Estava a cair uma chuvada atroz A Proteção Civil tinha mandado mensagens A dizer Não saiam de casa A minha ex-mulher ligou-me quatro vezes de seguida E eu de bicicleta Com os meus dois filhos no carrinho atrás A ir para a escola E a pensar o tempo todo Olha que fixe Não está trânsito nenhum Aí tu devias ser cancelado Mas olha Apanhei zero chuva a ir E depois fui buscar os meus filhos ao final da tarde E apanhei zero chuva a vir Quando eu cheguei a casa Fiquei assim Também se calhar a malda está a exagerar um bocadinho São Pedro pensou em ti Se calhar está a exagerar um bocadinho Não Não, mas Tive sorte Tive sorte, sim Tive sorte Mas eu sou esse pai Mas tem acontecido isto Esta irregularidade no tempo Parece que o mundo vai acabar sozinho Agora está bom tempo O mundo vai acabar sozinho Exatamente Daqui a três horas Tens que ir para casa Se não vais morrer Fiquei assim O que é isto? Sim, mas o que gostei foi da minha Da minha ex-mulher a mandar-me A ligou-me logo a seguir Eu saí das minhas escolas A ligou-me Opa, cuidado Estás bem Eu assim, estou bem Isto está ótimo Está incrível Está um bocadinho úmido Eu disse assim O tempo está um bocado úmido Mas fora isso Está impecável É estranho Mas sim, mas isto Temos de ter cuidado Temos de ter cuidado aí Trabalhinho está a correr bem Está, está, está Correr bem Tenho feito aí uns espetáculos Amanhã vou para o Porto Com os comedy therapy Escutámos o Sada Bandeira Estou muito entendo Se esmado É Bom Isso é muito bom É, vamos para a tua terra Sada Bandeira é uma boa sala Mesmo fixe Olha, e como é que andas tu? Está tudo bem com a tua vida? Algum tema que queiras abordar? Alguma coisa que te intranquilize? Por acaso com o trabalho está a correr bem Estou a ter muitos ensaios Estou a ficar um bocadinho cansado Sim Fisicamente e um pouco também mentalmente Por ter, por estar tudo a acontecer ao mesmo tempo Nesta época de Natalice é sempre assim, não é? Mas pronto, está a andar Estou a ter alguns problemas Porque eu percebi Que os meus vizinhos de cima Estão a montar um circo No andar deles Sim E portanto Estou aqui a resolver a situação O melhor que posso Ok, estou a fazer muito barulho, por exemplo É isso que estás a dizer Sim, estou a fazer muito barulho E eu já pensei em comprar uma bazuca Mas depois também percebi Que a bazuca Iria afetar a minha casa Não dá muito jeito Portanto Posso fazer uma proposta Aliás, não sei Se calhar não Mas se quiseres Sim, já estou a entrar em Olho do Hétero Este é uma daquelas propostas Olho do Hétero Que é o seguinte Que é Quando eles começarem Conheces aquele som Que as malta manda muito no Whatsapp É que é um vídeo que parece que é uma coisa E depois é o som de uma gaja a jesmer Já ouviste esse som? Sim Ah, ah Essa cena Queres que eu coloque isso no teto? Sempre que eles fizerem barulho Pões isso a bombar Quando eles pararem Tu desligas E vais sempre fazendo isso Claro, eles vão E vão ouvir assim Isso é mentira Ele é gay Isso é treta Para nos enganar Porque é sempre o mesmo som A repetir É E na bocadinha estava a ouvir Madonna Não é treta isso Pois olha Isso é muito desagradável De facto Ter Ter uns vizinhos Fazer muito barulho Espero que consiga resolver isso Sim Vai correr tudo bem É só pôr nos eixos Pôr no lugar Exatamente Tem que ser Pode aparecer lá com uma toalhinha Só com uma toalhinha Tocas à porta E pedes para eles pararem Com uma toalhinha Sim, se não tiras a toalhinha Pronto Ou então Se quer eles Até isso Até fazem mais barulho Não sei Não entendi Não percebi Não quero saber Não quero aprofundar Se quiseres passar para Vamos lá para o próximo Então vamos lá para a primeira Quer dizer já? Tu é que estavas a dizer? Vamos embora Vamos embora Vamos lançar um hito Com este parador Olá Deixa-te dar Atrices You need to believe in yourself If you can do it Baby Nobody else Can do it for you A criada caldinha Quem do it for you Grande final Grande final Então Atrices O que é que tu trazes Hoje para as nossas Atrices Trago aqui Algumas coisinhas Uma coisinha Sim Tenho aqui várias Mas já estou aqui a enumerá-las Enumera Então Há uma que me incomoda Em particular E não é Nada direcionado Para a comunidade heterossexual Ok Porque já ouvi isto De toda a gente Disparado de toda a gente Mas é uma coisa Que me diz Que costumam dizer Que é o seguinte Olha Sabias que Que fulano ou cicrano Já Tem sida Mas alguém Fiquei a saber Primeiro acho absurdo E uma falta de respeito Partilharem o historial médico De uma pessoa Assim ao desbarato E isso já aconteceu Na minha vida Ao longo da minha vida Várias vezes Ouvir conversas Com vídeos sociais Jantares Com amigos E amigos estranhos E acho que está uma coisa Estamente pessoal Privada E deve ser mantida como tal Outra coisa É As pessoas Lá está Não vou generalizar Mas HIV HIV e Sida Não são a mesma coisa Ah olha Isso é importante Ok HIV é o vírus Da imunodeficiência Humana Que se contrai Sim E Sida É síndrome Da imunodeficiência Adquirida Já é doença Que poderá ou não Acontecer Derivada de alguma doença Oportunista Que ataca o organismo E o sistema imunológico Premonias Cancros Tuberculos Essas coisas Ok E eu acho que as pessoas Deviam ter muito mais sensibilidade Sabes Na forma como falam E onde falam deste assunto Não falo como tu disse Que exista conteúdo Para a comunidade gay Mas Para qualquer orientação E nunca sabemos quem está ao nosso lado David Mas então Espera aí Só para Porque há vários temas Para descascar O primeiro é que Claro que Falar Aliás O primeiro de todos É quando tu disseste Que as pessoas Dizem Ai não sabias que fulano Ou cicrano Ou não sei o quê Eu pensei Ok O teu problema Era não com a parte da Sida Mas com Há pessoas que dizem cicrano Eu acho que as pessoas Dizem cicrano Toca isso por um hipotético João Ok Mas as pessoas dizem cicrano Podemos concordar que é para matar Sim Pronto Não mas depois Claro que é assim Tens toda a razão Obviamente que não se deve Partilhar Quer dizer Estes temas de segredo de saúde Com ninguém Mesmo que sejam Atenção Que a Sida e o HIV Têm uma conotação Bastante pesada Não é Mas há outras coisas Mas há outras coisas Mesmo Imagina Um cancro Não é Que não é contagioso Mesmo isso Eu acho que não deve ser partilhado Porque é uma coisa Bastante privada A pessoa está Não mas neste em específico Estou a falar da forma como abordam Ah ok Não é o partilhar É a forma como abordam Também é o partilhar Aonde o partilhas E a quem o partilhas E a forma como o fazes Mas é sobretudo o confundirem O HIV Portanto Ah eu tenho É Sida Sim Tem Sida Sim Não Não já não é São coisas completamente diferentes E hoje em dia Não são derivadas uma da outra A Sida é o síndrome que vem Da infecção do vírus Mas Tu podes perfeitamente ter o vírus Ou seja Ser ser ou positivo para esse vírus E não desenvolveres o síndrome Que é o síndrome E efetivamente que é o que te mata Não é Da mesma forma que muita gente Contrai uma série de vírus E não tem sintomas E pode ser contagioso na mesma Acho a palavra muito Assim pesada Sida Sida passou a ser Parece que desde os anos 80 Quando houve aquele surto Aquilo ficou ali Fechou ali E perpetuou-se Sim mas é verdade Até hoje Já sei que há aquele estigma Não é Que houve o surto Da comunidade gay E portanto o povo leva isso Leva isso com o tempo E nasceu Paga essa informação Assim de uma maneira Ai tem Sida Sida é uma palavra super pesada Tanto assim Muito Tanto assim Que no humor Que no humor Se alguma vez quiser fazer uma piada Que envolva tipo uma doença desconfortável Eu nunca vou dizer Eu tenho HIV Eu vou dizer Olha não sei o que é Sida Percebes A Sida de um macaque É porque é uma É doença É fortíssima A piada A piada não Essa palavra tem essa carga É uma palavra que acarreta com ela Algum É pá Algum desconforto Alguma sugidão e tal Muito por causa disso Porque está ligado ao sexo Eu diria que nem é tanto Pá espero eu Mas eu acho que ainda há muita gente Que não se apercebe Que hoje em dia O avanço da medicina Com HIV As pessoas estão completamente Tranquilas Com indicação Acompanhadas Com uma longevidade Incrível E com qualidade de vida Portanto essa palavra devia Já não é a mesma coisa Não é Sim hoje em dia Já não há Esta atriz é assim Um bocadinho mais Bum Não mas está certo Mas ouvi isto várias vezes Olha sabes que é patecida Eu não Não Sim Quanto muito se tiver Tem HIV Mas é uma fofoca alinhada E certamente que está Eu acho que a partilhar A partilhar esse tipo de coisas É Antes de pinar Acho que é simpático Partilhar isso Com as pessoas Isso é outra história Mas isso não é fofoca isso Não tem nada a ver com fofoca isso Imagina Imagina a fofoca isso Até que ponto Que as pessoas estão confortáveis Ou não com a situação Independente de estarem Intetáveis Estarem controladas O vício está controlado Mas Precisamos o que quero dizer Sim mas imagina-se Que isto era Partilhado como se fosse fofoca Imagina-se Estavas na cama com uma pessoa E a pessoa virava-se E dizia Eu sei que tu não gostaste De fofoca isso Mas olha Eu tenho SID Sim E ele e outro Não é SID É HIV E depois Vamos agora ter relações É melhor teres o preservativo Se calhar sim Se calhar não Acho que sim Mas olha Acho que tens toda a razão Acho que isto é um tema Que nós devemos tentar Ter algum cuidado Aliás Já me corrigiste sobre isso Uma série de vezes O SID Se quiserem dizer SID Podem dizer SID Mas sabem que estão a dizer A coisa correta No momento certo É isso Ou seja Não é que a palavra SID Tem que desaparecer A palavra que é uma sigla Na verdade Não é que isso deve desaparecer É que deve ser utilizado Da forma certa Para não ter uma carga Desnecessariamente pesada Exatamente Eu acho que a partir do momento Que diz essa palavra Há uma carga logo ali Associada Que fica ali no ar Muito, muito pesada Sim E a pessoa está impecável Na vida Já está nesta condição Há anos e anos E de repente E já não é contagioso Inclusive não é contagioso Se a tua carga viral For muito baixa Não és contagioso Claramente Digo eu porque E hoje em dia Nos países Atenção Estou falando de países Terceiro mundo Não chega O tratamento necessário Estou a falar Aqui Aqui Onde os brancos Têm dinheiro Para não morrer Não há privilégio Que muitos Não dão valor Sem dúvida alguma Eu dou muito valor Ao privilégio Que eu tenho De poder Não morrer De SID O que é Porquê que Reagiste mal a isso? Poder não morrer Sabes lá tu Se amanhã vais para o país Terceiro mundo Ficas lá Mas eu não quero ir para o país Ninguém para vir embora Porquê que estás-me a desejar mal agora? Na verdade sempre desejei Não é só agora Estou a dizer que valorizo o meu privilégio E este cara está a dizer Deus queira que vais para o Congo E apanhas SID E morras lá Porquê que falaste tu Uma coisa em específico? Porque o Congo está a boeda mal O Congo é a boeda mal É? É O Congo e Haiti é a boeda mal Sim, sim São terríveis Mesmo ao nível de SID Tem imensa SID Pronto É que eles não são Eu sei que tu és um bocadinho racista Mas eles não são todos iguais O Congo é país? Sim, o Congo é um país Sim Não, tu estás a pensar O Congo é um país Sim Tu estás a pensar Se calhar Na música Isso é Congo Exato E também se calhar estás a pensar No chocolate Mas isso é o Conguito Que é talvez o chocolate mais racista Conheço muito bem o Conguito Talvez o chocolate mais racista Mas delicioso Por isso eu fico sempre na dúvida Bom, então Vamos para a próxima rubrica Antes que sejamos mesmo cancelados Porque agora já entrámos por zonas Patarosas a nível da raça Não acho Foi com graça O respeito que eu disseste A atriz Que tu disseste Sim, sim Mas eu depois comecei a falar do Congo E do Conguito E da Conga Mas tu és assim Siga Olha, em minha defesa Em minha defesa Para as pessoas todas saberem Que eu de facto não sou racista Eu ainda há dois dias Estive a ver o Black Panther 2 Da Marvel Por isso, logo aí Fiquem sabendo Que sou uma E acabou o podcast Ai, estavas tão bem Estavas tão controladinho Tão dedicado Ai, vamos lá para a próxima Vamos O olho do hetero Meu caro amigo homossexual Bem-vindo ao meu consultório Do doutor heterossexual O que é que eu posso fazer por si hoje? Para já retirar a palavra homossexual A seguir ao meu caro amigo É completamente desnecessária Mas pronto Pronto Tenho aqui uma coisa para te perguntar a ti Pergunta Que é Imagina Ok Que um gay Está a preencher o seu perfil Uma dating app Ok À procura daquele match Aquele match Que irá mudar a sua vida Aquele matchzão Sim Sim Estou a falar de uma app Mais direcionada Para conhecer pessoas E não propriamente Para conhecer pessoas Ok Se é que me entende Não sei Não sei se entendi Foste subtil Mas Sim Porque há aplicações mais direcionadas Para sexo Puro e duro E outras mais direcionadas Para Hipoteticamente Para conhecer Relação Eu percebi Algo mais baunilha Eu percebi Mas obrigado Vamos lá Sim Para que haja maior número de hipóteses e matchs Sim Quero saber qual seria a tua foto de perfil que tu recomendarias 1 Que tipo de foto Uma selfie vestido Meio vestido Tronco nu 2 O número de fotos que tu colocarias Sim No perfil E depois queria saber uma breve descrição tua Que fosse aquele isco perfeito Ok Para atrair para a rede Quem procura o amor Pronto Então Mas sempre a ser desesperado Pronto Mesmo estando Claro que estando Pronto Então é assim Mais uma vez Como a rubrica é o olho do hétero Eu vou dar-te aqui A minha perspectiva heterossexual Com base Naquilo que eu No tempo que eu já passei Nas aplicações Tinder e não sei o que Isto porque Tipo de foto Espera Em tempos Eu criei um perfil falso No Tinder E vai contar a história dos perfis Com uma mulher Em que eu era uma mulher E tive a ver O que é que eram os perfis dos homens E então com base nisso Eu posso-te agora dizer Com confiança Que lindo Para analisares o mercado Exatamente Fizeste isso Fiz E posso-te dizer E gozei com os quantos também E posso-te dizer hoje Com confiança Que eu sei Qual é o perfil Tipo do heterossexual No Tinder Qual é? Diz-me tu se funciona para ti Então fotografia Tipo clássica Em tronco nu Em calção De bem Não é em tronco nu Não é em tronco nu Tipo eu estou em tronco nu É eu por acaso estou em tronco nu Estás a perceber? Percebo Assim subtil Eu estou para cá Estou em tronco nu Despercebido Sim Aquele despercebido Sim, sim, sim Eu estou tipo de calções na praia Claro, estou a estar vestido Percebes? Sim Idealmente Entra um tronco nu Ao pé de um barco Ok? Se estiveres em cima do barco Melhor Pode ter a carta para Sim Se estiveres dentro do barco É melhor Mas podes estar só Ao pé do barco Será que é teu? Será que não é? Exatamente Será que podes conduzi-lo? Será que não podes? E estás logo a mandar aquela mensagem Tem esposos? Não tens esposos? Estás a mandar aquela mensagem Eu sou um gajo que gosta de aventura Percebes? Eu gosto de aventura Ou então sou o gajo mais superficial do mundo Sim Exato Segunda foto Ou na primeira foto Se conseguires conjugar estas coisas todas Agarrado a um labrador Ok? Um cão Não é uma pessoa que trabalha no campo É um cão Se tu conseguires estar Entra um tronco nu Casual Casual tronco nu Casual Casual tronco nu Casual as naked Ao pé de um barco Sim Asegurares um labrador Fazer-se uma festinha ao labrador Isso é o cenário ideal de sonho Para o Tinder heterossexual Acho que a foto do cãozinho Ok? Aceito Sim Tronco nu Que é bem Pronto E depois tu perguntaste Se porias várias fotos ou não Quantas fotos? Eu vejo é tomate Eu acho que 4 fotos é o máximo É, não é? 4 fotos é o máximo 2 é um bocado loser Tronco nu Cão A viajar Sim, a viajar E outra com os amigos Que é para mostrar-te que tens amigos Para mostrar-te que tens amigos Exatamente Eu acho que 2 fotos é de menos Que as pessoas ficam a pensar Ok, só tens 2 fotos boas E aí, ganda loser Uma é fake Ou é? Tipo, é um senhor indiano Que está a tentar fazer catfishing Não é? Ridículo É verdade Já me aconteceu Dormi com ele na mesma Mas não era o que eu Não me surpreende Já lá estava Já lá estava Agora o senhor indiano Tinha que dormir comigo Não me surpreende Lá está com o heterossexual Tenho que pôr em todos os perfis É eu gosto De aventura Eu gosto De conhecer pessoas novas Não, eu não sou Estou-te a dizer em média O que é que os heterossexuais fazem Eu gosto de conhecer pessoas novas Não estou aqui Só para brincar Estou à procura de uma coisa séria Disseste brincar? Sim, brincar Não estou aqui para brincar O que é brincar? Brincar é só tipo pinar Eu não sei Eles estão a escrever Tens que perceber que o heterossexual Quando está a escrever isto Está na verdade Tem que ir ao Google, doutor Sim, não há uma única palavra Daquilo que seja honesta Ele está literalmente a tentar Fazer aquela merda das flautas Com as serpentes Só que a vez de ser uma serpente É vagina É hipnotizar Ele está a tentar hipnotizar a vagina Do outro lado Percebes? Vagina não vulva Porque as pessoas agora já não se dizem Vagina, tem que ser vulva Pronto, é isso Então O meu conselho é este Tronco nu Viajar Ao pé do barco Quatro fotos máximo Não te esqueçam de estar ao pé de um barco Muito importante Porque as mulheres aparentemente Vêm um barco e ficam todas molhadas Não fui eu que inventei estas regras Está bem? Não me julgas Mas tu o que acabaste de dizer agora Portanto a responsabilidade é toda a tua Toda a tua Para cancelar-me Quer lá saber Também não tenho carreira Bom, mas Esse é o meu conselho Agora diz-me lá Explica-me lá De que forma é que isto é diferente Daquilo que tu vês Agora estou muito curioso Daquilo que tu vês nas aplicações Tipo Grindr ou assim Daquilo que eu te descrevi O Grindr é completamente É muito mais direto Ah é? Tens de tudo Ok Mas maioritariamente é In your face Tipo São fotos da gaita? É proibido É proibido colocar fotos explícitas Ok Mas Muita gente Tenta Tenta Tudo muito cropado Tudo muito Sim Sim Tudo muito só mostrar o que interessa Ok Só a cativar Entre aspas O que interessa Muito perfil sem foto Depende muito do que tu procuras Entendes? Ok O teu grado de descrição O teu grado de exposição O que é que realmente procuras Mas acho que Sim O Grindr sem dúvida É pro que é Mas tipo Aquela foto discreta Que é uma selfie Mas tem um espelho por trás E está a mostrar que ele não está a usar calças Esse tipo de coisa Sim Sem dúvida Aquele rabinho maroto que aparece ali Já agora Já agora Já agora Deixo sempre dizer-te uma coisa O meu irmão Há uns anos Eu fiz Há 40 anos Há algum tempo E a minha ex-mulher Pediu a todos os meus amigos E ao meu irmão E à minha família Que fizessem um vídeo curtinho Para ela depois fazer uma ligação toda Aquelas coisas que se fazem muito Um vídeo grande Depois que toda a gente Azeve o David Gosto de mentir Não sei o quê E o meu irmão Mandou um vídeo Em que ele estava tipo A falar para o telemóvel Em modo selfie E por trás tinha um espelho E estava a mostrar o cu E a minha ex-mulher Não viu E então Partou este vídeo Com toda a gente Vamos ser sinceros O rabo é o rabo Sim é o rabo Mas pronto O meu irmão É um mente capto O meu irmão é um mente capto Mas teve muita graça Eu ri muito quando vi aquilo Por acaso o meu irmão é muito bacana Tu conheceste o meu irmão Conheci através dos vídeos Que me enviaste Os áudios que me enviaste Ah pois ele é muito bacana Os episódios que me enviaste Ele é bem avariado da cabeça Claro Muito bem O teu irmão O meu irmão Olha Então gostei muito deste olho do Hetero Acho que foi incrível Vamos passar para a próxima Rubrica Vamos O que é que era o som que tu estavas a fazer É tipo um fumo que está debaixo do castelo Sabes Nos castelos Embaixo tem sempre aquela água Sim Circundante Sabes Com bocadilos Com cenas Com fumo Não me leves a mal Não me leves a mal Em primeiro lugar O fumo não faz barulho Em segundo lugar Há vários tipos de fumo Em segundo lugar Só tu Tu tens uma mania que conheces E sabes tudo Mas não sabes Há vários tipos de fumo E este tempo particular Que circunda os castelos Fazes fumo Eu já vi muitos castelos Vídeos e tudo Nas costas E tudo mais E faz O fumo faz Já foste assim Ou ao Palácio da Pena Já Já fui E nunca vi lá O Palácio Mas eu já vi Esse fumo E segunda coisa Até me incomodou Até me incomodou O fumo Olha E segunda coisa Segunda coisa Só tu Para transformares Um castelo Num Num teledista Britney Spears Ok Era um castelo Era um castelo E de repente Começa a entrar fumo E entra a Britney Ai 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 Como é que ela faz? Era isso Era isso Eu não sei Então Mitos e lendas Nesta rubrica Eu apresento Mitos que a comunidade Hétero tem Cerca da comunidade LGBTQ Que tu achas que tem Ou que acho que tem Ou que às vezes Eu tenho Olha Um Que eu tenho ouvido Que eu me lembro Já há defesa Não Um que eu tenho ouvido E que ouvi Algumas vezes Antes E que eu acho Que não é só Da comunidade Hétero Curiosamente É que Não há Bissexualidade É que isso Não existe Ou és gay Ou não és gay A ideia de seres Bissexual É uma tanga Ok Já ouvi dizer Que Isso Já ouvi dizer Inclusive Gays dizerem A pessoas gays Dizerem que Isso é um gay Que não tem coragem De se assumir Completamente E já ouvi A comunidade heterossexual Assim mais Aquela malta Mais um bocadinho A mandar para o homofóbico Quer dizer Teve com um gajo É gay Não há Bissexualidade Nós chegamos a falar Sobre isso Num episódio Teve com um gajo Logo é Teve com um gajo É gay E a comunidade Bissexual Aliás Nós vamos falar Mais logo Num filme Que tivemos a ver Que é o tema Deste podcast Mas há lá Um tipo bissexual Que curiosamente Também está a dizer Isto está a dizer Nós somos uma comunidade Tão válida Que nós outros todos Diz-me lá Então na tua experiência E na tua No teu ponto de vista Que não tem que estar Certo ou errado É só o teu Há bissexualidade Ou não há bissexualidade Eu durante alguns anos Achei que não havia Pensei seriamente Que havia uma predisposição Para gostar Muito mais De um Sexo do que de outro Exatamente No entanto Passei a acreditar Na bissexualidade Ok Fez-me sentido E acho que sim Que existe bissexualidade E lá está Mantém-se O respeito E tu tens amigos Na tua comunidade De amigos Bissexuais Bissexuais Tenho Ok Tenho E são bissexuais Agora Lá está Esta questão aqui Se calhar Conseguem estar mais facilmente Com um homem Do que com uma mulher Entendes? Ok Isto aí Lá está Ok Porque isto não é igual Lá está Voltamos ao gosto Nem toda a gente gosta De tudo da mesma forma Porque há uma tendência O pessoal quer logo saber Em questões de balança Ok De peso Portanto 50% O que é que tu preferes? O que é que tu preferes? 50% mulheres 50% homens Como é que é? Como é que está essa balança Na tua cabeça? Aposto que é 70% homens 30% mulheres Vá E é por isso que começam A descredibilizar A bissexualidade Que acho que é um mecanismo Também de Uma máscara Que colocam Para não se assumir Ou colocar-se De algum dos lados Mas deixa-me dizer-te uma coisa Eu tenho esta teoria E eu acho que Eu acho que devemos ter Um outro episódio Tu não acreditas Na bissexualidade Acredito, acredito Mas eu tenho esta teoria Agora que estavas a falar E fizeste-me crer uma coisa É verdade que Dentro da comunidade heterossexual Ainda há muita ignorância Muita homofobia Se quisermos chamar isso Mas eu acho que Dentro das diferentes Subcomunidades Eu acho que há isso Atenção Quero deixar bem claro Acho que há essa ignorância Que tu falas Em todas as comunidades Mas é isso que eu ia dizer Exatamente É isso que eu ia dizer Ou seja Eu acho que A começar por mim Todas as comunidades Estão a aprender Estamos aqui a aprender Mas também há preconceitos Seguramente Seguramente Esta ideia de que Os não héteros Vamos pôr assim Que é mais fácil Os não héteros São todos alinhados Em tudo E não olham De vez em quando Para o lado E dizem Tipo Olha, acho que aquilo É uma tanga do caralho Acho que aquilo é frescura Claro que há Não é? A verdade é que O que eles têm em comum O que a comunidade não hétero Têm em comum É a opressão São todos oprimidos De alguma forma Pela comunidade hétero Mas fora isso São comunidades Radicalmente diferentes Umas das outras Não têm que alinhar em tudo Completamente E seguramente Olham para o lado De vez em quando Dizem Ah, aquele gay Está a ser um bocadinho Não sei o que Percebes Ou aquela lésbica Está a ser um bocadinho assim E têm preconceitos Uns com os outros Seguramente Isso é muito interessante Isso é mesmo muito interessante Pensar nisso Mas então Tu achas Tu acreditas que há bissexuais Eu também sinceramente acredito Que isso é uma preferência Perfeitamente Natural como outra qualquer E viável como outra qualquer Existente Sim Está na mesa Esta é a conclusão Há malta que gosta da fruta toda Sim Agora se me perguntares assim Se eu acho que pessoas Que passaram pela minha vida Afirmam que são bissexuais E a meu ver Na minha humilde perspetiva Não acho que sejam Acho que ainda não Não descobriram o seu caminho Que são completamente gays Por exemplo E também não têm Ou seja Isto é uma construção A meu ver Ninguém tem que descobrir nada Que dura a tua vida Portanto Sabes Isto também já é outra conversa A pessoa não tem que se encaixar Numa caixinha Numa caixinha Não tens Se encaixar numa caixinha Mas isso é o que eu acho Atenção Eu acho que A minha perspetiva Perante estas Muitas destas discussões De género Identidade de género E preferência sexual Não sei o que Andam muito à volta do Não há problema Faz o que quiseres Eu não quero saber Eu não preciso que haja 72 caixinhas Percebes Para mim basta só dizer Este podcast É por isso que eu acho Que há por vezes Fico feliz que exista Mas o ideal era Não existir Sim É o ideal Já é que faz entender Amigo Não tenho que falar Com estas coisas Percebes Hoje gostas de amarelo Amanhã gostas de roxo E a tua vida segue E as pessoas estão Ao teu voto Respeitam-te Claro que isto é Uma utopia E há 700 mil questões A colocar na mesa Mas o Dago Eu acho que este podcast Cada vez mais vai ser Acerca de sermos dois homens E menos acerca de tu seres gay E eu ser hétero O que é que é incrível É acabar este podcast E eu a ser heterosexual E tu gay Então David Eu acho que é a conclusão Que depois Estas nossas vastas conversas Isto era só incrível E eu respondia só Ai Que jamardolas Dá go Isto é pior que canela Ai meu Deus Mas isso tinha muita graça Tinha muita graça De facto Ok É estúpido Mas sim tinha graça Nós somos dois estúpidos Essa é que é essa Olha Vamos lá para o nosso Gostei desse mito Desse mito Dessa lenda Foi bom não foi Gostei Gostei porque sei que existe E cada pessoa tem a sua opinião Muito camuflada E muitos que digam Não Eu acredito Piamente Mas na verdade não Assim tem sempre tendência A querer pôr as pessoas Numa caixinha Não é nada Não é nada Está mentido Ou bem que não é Ou é que é eu é lésbico Ou é que é O opa tem juízo Há sempre isto Há muito isto Sim o opa tem juízo Então vamos lá Tema para aprofundar Hoje é um tema que Nós gostamos muito Tema para aprofundar Então O episódio de hoje Podia chamar-se À semelhança Daqueles livros da Anitta Podia chamar-se Dago e David vão ao cinema E fomos Fomos ao cinema Fomos ver um filme Diz lá as pessoas Qual foi o filme que fomos ver Browse Uma história de amor Tal Que Fiquei chocado Porque estreou no dia 20 No passado E 24 de novembro Sim E fomos ver a semana passada No dia 8 Sim E meu caro Já só está em duas ou três salas De cinema em Portugal É verdade Ficámos muito surpreendidos Surpreendido Não consigo Não sei porquê Surpreendido Se calhar Mas pronto Algum desconforto Dos nossos Espetadores Em estar a ver Será Um filme baunilha Neste Está a haver Muita paneleirice Neste filme Se calhar As pessoas Não estão a gostar Mas olha Já agora fica a nota Ainda está em exibição No El Corte Inglês de Lisboa Para a malta ir ver Depois do podcast Que aconselhamos Uma sessão Uma sessão Não já tem duas Tem duas E malta que estiver Lá para cima No Porto Está no UCI A Rábida E no Parque Nascente É em Gondomar Exatamente Porque depois de ouvirem este podcast Eu tenho a certeza Que vocês vão querer ver este filme E se não forem ver este filme É porque são homofóbicos É isso Eu tenho dito Que é normal Estou aqui a defender as tuas pessoas E por isso que me agradeço Tu gostaste muito do filme Gostei muito mesmo Gostei muito do filme Pensei muito no filme Vi-o outra vez Depois de nós Nós vermos Eu achei giro Eu achei baunilha Sim Já sei que tu não achaste Tão baunilha Eu não achei tão baunilha Eu não achei tão baunilha Eu não achei tão baunilha Achei mainstream Black Panther da Vida Ainda assim muito feliz Muito feliz Que um estúdio Como a Universal Pictures Tenha Aberto portas Para uma produção Cinematográfica destas Pá sim Isto é uma comédia romântica Clássica Uma comédia romântica Sim Acho que é a primeira comédia romântica Por um grande estúdio Sim Gay Abertamente Com os dois principais Portugunistas Portugunistas gay E isto é Do Judd Apatau Que é o mesmo gajo Que fez o Knocked Up Que fez o Bridesmaid Bridesmaid Maravilhoso O Descarrilada Mas acho que isso é o produtor O Trainwreck Sim o Trainwreck Também fez o Superbad O Knocked Up Não sei se te lembras É aquele muito famoso Aquela engravida De um gajo É aquela loira Que é engravida De um gajo Que é todo da gansa Sei Mais cheinho Sim Sim Mais cheinho Não lembro o nome dele Também não estou a lembrar Ele também fez o O 40 year old virgin O virgente de 40 anos O Steve Carell O Steve Carell É do Judd Apatau também Ou seja Ele é dos melhores gajos A nível de comédia Para mim A fazer filmes de comédia Ponto E depois um dos protagonistas É um comediante stand-up Também é um comediante Ele co-escreveu o filme E o filme O gajo é tudo O filme tem muita graça O filme tem muita, muita graça O que eu achei Sei sem entrar assim Em grande detalhe ainda O que eu achei É que para mim Foi a primeira vez Que vi Certas realidades Um filme temático O quê? Um filme temático Sim Não, não Foi a primeira vez Que vi Não, isso já vi alguns Mas foi a primeira vez Que vi certas realidades A serem expostas De uma forma tão Descontraída Descontraída Honesta Natural Transparente Não romantizada Porque eu já vi Já vi o Brokeback Mountain Vi o Call Me By Your Name Vi o Ai, dos melhores filmes de sempre Vi esse Call Me By Your Name Vi o Call Me By Your Name E estou-me esquecendo Outro também que vi Ah, aquilo que tu falaste Do Moonlight Também ganhou o Oscar Sim, mas esses são aqueles Que vêm para a praça Que Mas são super Público em geral Mas aquilo é uma visão E eles até gozam um bocadinho Com isso Neste filme Aquilo é uma visão Do amor homossexual Muito romantizada Então aquilo é quase Um amor homossexual Como se fosse Um amor heterossexual Com a diferença É que me testa Trocaste uma mulher Por um homem Que é válido E que é necessário Mas que não é assim necessário Porque eles dizem Ele neste filme Também é assim Mas não é só assim Mas love Eles dizem Love is love is love E o amor Ou seja Uma coisa que eu acho Que eles fazem muito bem Neste filme É ilustrar Que o amor gay Não é igual Necessariamente Ao amor heterossexual E não tem que ser Não é? Ou seja E eu acho que isso A mim foi o que me criou Aqui algum desconforto Pela personagem principal Ser tão sofrida Sim Solitária E estar bem com isso Respirar a vida Viver a vida À maneira dele E ainda assim Estar num caminho assumido De estou bem Estou com este Com aquele Com aquele Com aquele outro Com aquele Com aquele Com aquele Com aquele Mas na verdade No final Percebemos que O que ele quer É realmente É o amor É o amor Mas sabes que o que é Mais desconfortável Eu acho que Eu vou falar por mim Mas acho que vou estender isto A alguns heterossexuais Que vejam o filme Homens e mulheres Homens e mulheres É que o mais Desconfortável Ou novo Que este filme tem Não é nada sexual Entre gays É a parte da intimidade Entre eles A parte da cumplicidade Da intimidade De como eles se apaixonam Um pelo outro Isso é novo Para mim Isso é novo Percebes? É novo Porque eu consigo Tenho de te enviar Uma lista Com 20, 30 títulos Para tudo Passagens deliciais Com a qualidade Cinematográfica Que há Na parte da LGBT Não falo só de filmes Sobre gays Há filmes sobre gays Lésbicas, trans Tens filmes de Almodóvar Incríveis Tens um monte de coisas Ah mas de Almodóvar Já vi Já vi uns Ah bem Estou só a pôr na mesa Aqui estou a falar Sim mas não sei Há aqui qualquer coisa Neste filme Que eu achei que era novo Sabes? Que achei que era Fora daquilo Que eu estava acostumado a ver Por acaso Ok Eu achei super Blockbuster Super mainstream Para chegar ao público em geral E por isso é que também Gostei Este é um filme Que a meu ver Uma comédia romântica americana Facilmente chega ao público em geral E por isso é que estou chocado Que tenha estado Tão pouco tempo em cena Ah pois eu também Quem está por trás disto? Ah pá Provavelmente tiveram mais vendas Provavelmente tiveram mais vendas E a malta É o que eu acho É o que eu suspeitaria É É o que eu suspeitaria Tu estás do lado deles Não pá A partida Vou-te ser sincero Se fosse para não passar Se fosse para não passar o filme Nem sequer eu tinha um trazido Não há sexo explícito Não há Não há nada de nudez absurdo Não, não, não Não há nada Já vi filmes mil vezes piores Não, mas eu acho que isto é muito mais Mil vezes piores É muito mais importante Eu acho mesmo Não há sexo explícito Não há nada dessas coisas Mas eu já vi sexo explícito gay Na televisão Em séries E aqui e ali E acho que isto é muito mais Íntimo A relação Tu vês o amor a se desenvolver Entre estes dois homens Os momentos As trocas de conversas Entre eles Os beijos É muito mais íntimo E obriga-te A empatizar E a vivenciar Aquilo que eles estão a passar De uma forma muito mais profunda Do que só vês dois homens A pinar na televisão Por isso é que eu acho Que isto é tão Para os heterossexuais Desconfortável, não é? Porque eles vão estar ali Principalmente homens, não é? Porque acho que com as mulheres É mais fácil Os homens vão estar Tipo, pá A ligar-se àquelas personagens Porque são as personagens principais Tu vais estar a ligar Aquele protagonista E vais estar a sentir Um bocado E a empatizar um bocado Com o amor que ele sente Pelo outro E isso Para mim Homem heterossexual Que nunca tive esses sentimentos Por um outro homem Mas acho incrível Ok, é desconfortável Mas talvez tens que ver outra vez Claro E ver mais uma vez Para criar as empatia E perceberes Olha que lindo Dois homens a amarem-se Exatamente E a exposição é essencial Claramente Para nós podermos Aprender a estar Com estas outras realidades Ao ponto que o teu foco Nem sequer seja O facto de serem dois homens Isso Entendes Acho que este devia ser O main goal O principal objetivo Deste genre de filmes Eu acho que sim Eu acho que sim Eu gostei muito Atenção E foi super importante Para mim o filme Agora uma coisa Várias coisas Pronto, vamos ver este Porque estava a gostar Em cinema Sim, e aconselhamos A malta a ir ver Ainda assim Volto já a dizer Que tens que ver Uma série Que eu vi na Netflix Que está mesmo Muito gira Como é que se chama? Há pouquíssimo Temos uma chamada Smiley Smiley Espanhola Ok Vais gostar Então vou espreitar isso É um amor também Entre duas pessoas Do mesmo sexo E oito episódios ali Vou espreitar Se calhar chorei Vou espreitar Chorei, chorei bastante Bábia e ranho Só baba Eu estive a ver Acabei agora White Lotus Tenho andado doente Já me falaram muitíssimo bem Já me recomendaram Várias pessoas Doente Mas vamos voltar A falar aqui do filme Vamos É o que importa Olha Várias coisas que me chamaram A atenção neste filme Que eu não conhecia E houve uma Que tu até me disseste Porque nós As pessoas não sabem Mas nós há tantas Tipo Saímos do filme Tivemos imenso tempo Para a conversa sobre isto Mas uma coisa Até jantámos Até jantámos Exatamente Nossa vida triste Até jantámos Olha Olha eu não sabia Que a maioria Tivemos uma estatística Claro Mas tu podes falar Pela tua experiência E é interessante Eu não tinha essa ideia Consegues perceber isso Facilmente nas aplicações Sim Sim Mas porquê? Porque a maior parte das pessoas Está lá escrito Está lá escrito Quando eu te digo Que a aplicação é realmente explícita É por aí Tem lá a preferência A preferência A posição Tu pões o que tu quiseres Sim Mas é uma das coisas Que já está bem normalizada Mas isso é fascinante Sabes que agora vou te dar Não tens de eu fazer Mas vou te dar o outro ponto de vista Que é Conta-me o que eu quero saber Que é muito interessante Que é Eu nunca me passou pela cabeça Que nessas aplicações Que pudesse haver preferências Tipo Ah gosto disso, gosto daquilo Porque repara Para nós Os héteros Tipo Uma mulher Um homem Obviamente há preferências de Ela pode gostar mais De uma coisa ou de outra Não sei o que Mas aquilo mais Há uma base Que é sempre a mesma Tipo Eu tenho uma gaita Ela tem uma vulva Isto vai funcionar assim Estás a perceber? Ok Quando tu falaste comigo Disso para a primeira vez Foi a primeira vez que eu pensei Caraca Isto queres ter uma outra Uma outra camada de complexidade Na compatibilidade Na compatibilidade Poderá ou não ser Depende obviamente da maturidade Não tem a ver com maturidade Retiro já esta porcaria Que acabei de dizer Tem a ver com uma questão De sentir-se Saber Fazer-se com que isso Resulte Sim Ou não Ok Sim mas há pessoas Que podem não gostar De uma coisa Exatamente Mas o facto de serem dois passivos Podes ter uma relação É mais raro A meu ver É possível Dois ativos também Lá está a ser Aí certamente Que vão abrir a relação Claro Ou vão criar outras formas De se estimularem E de terem prazer sexual Que não envolva Aquilo que já sabemos Que é Que é Que é Que é Anal Olha mas Perdido toda a credibilidade agora Com esta frase Não perdido Com o forró-bado Eu acrescentei a Anal No fim Resolvi Resolvi pela positiva Grato Gratidão Obrigado muito Obrigado também Cristina Mas olha Mas é muito engraçado E se já pensaste Que por outro lado Para nós Obviamente se calhar Há exceções Seguramente Nem todas as mulheres Gostam do mesmo Disclaimer Mas a maior parte Das mulheres E dos homens Quando entram Nessas aplicações São heterossexuais Aquilo Umas podem gostar De oral Outras podem gostar De anal Ou não Mas ali o vaginal Está mais ou menos Desgarantido Percebes Isso para mim Foi fascinante O que tu achaste Fascinante Foi que realmente Há mais uma camada De dificuldade É arranjar um parceiro Uma companhia Ou uma queca Ou o que quer que seja Não fazia ideia Porque para a língua Gostas da pessoa? Gosto Vais conhecê-la? Vou Vou para a cama com ela Yes, o que é que gostas? Isto E tu? Está bem Exato Exato Exatamente É incrível Exato Eu também estou ativo Ficam os dois A chegar à espada Não sei Opa, é É tentar arranjar Uma solução ali Mas realmente É mais uma Uma pedra Para muitas pessoas É uma pedra no caminho Mas tu ficarias Acho que Para ser versátil Seria o ideal Mas também é Perfeitamente válido Que queiras só Assumir um papel Eu aposto contigo Que 80% das pessoas Que ouvem este podcast Que não são gays Estão a ouvir esta conversa E estão a pensar Eu também nunca tinha pensado nisso Tudo bem Porque pá Porque é de facto Uma coisa Que se não fosse por este filme Eu não tinha pensado nisso E tu nunca tinhas falado nisso Porque para ti também não é uma coisa Não é uma cena Porque para ti é natural Não é uma conversa Comércio que tenho contigo Nunca has fé No príncipe real Olha, sabes Tu reparas E está a ficar tudo Não é? Está a ficar tudo Bottoms Olha lá E eles também falam Um bocadinho nas aplicações Nesta natureza transacional Do sexo Nas aplicações E não sei o quê Tu sentiste um bocadinho Com este filme É pá, senti muito Queres falar um bocadinho sobre isso Porque tu tens mesmo experiência Nas aplicações Aquilo é verdade? Aquilo é só tipo Duas mensagens E siga basado? É sim Direto A resposta que eu te posso dizer É sim É verdade E se é uma coisa boa Ou uma coisa má Na tua opinião? Depende Daquilo que tu procuras E o quão confortável Estás a fazer Aquilo que queres fazer Sim Há essa liberdade Na aplicação Não acho que seja De todo Julgável? Não, julgável não é Acho que não Mas estou-te a pedir A tua opinião Se para ti é Atenção Não estou a pedir Que faças julgamento Absoluto sobre nada Aliás, Deus nos livre Se não estarmos lixados neste podcast Mas estou-te a pedir Na tua opinião Se é bom ou se é mau Porque por exemplo Vou-te dizer Onde é que eu estou a tentar chegar com isto Se estiveres confortável Nesse registro É tranquilo E o que é que tu gostas? O que é que tu preferes? Tu preferes uma coisa mais transacional? Ou gostas das duas coisas? Eu consigo perfeitamente Ter as duas coisas Agora Como falei no último episódio Acho que Sinto que há um chamamento Para uma relação Algo estável Conhecer 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 O processo de dating Sim Mas na comunidade gay Também é muito fácil Este registro É que eu estou Tenho a dizer Homens heterossexuais Que hoje são isto Dizem assim Meu Deus A comunidade gay É que é Porque a gente vai para o Tinder Menos Porque tenho N Pessoas heterossexuais Amigas minhas Homens e mulheres Que falam que Por exemplo O Tinder está a ficar Muito transacional Do piorio Ah ok Do piorio Porque eu tenho muitos amigos Dizem Eu tenho que estar ali A trocar mil mensagens E não sei o que Quando eu só quero é pinar E eu tenho a sensação Que eles ouvem esta conversa E ficam Olha se calhar A amiga você é gay Ah pá Se calhar amanhã você é gay Sim Ah pá Eu como tu sabes Também estou numa De uma relação E acho que Apesar de ter acontecido Uma ou duas pessoas Muito porreiras Nas aplicações Já há muito tempo Que já não vou lá Depende do que tu fazes Com a aplicação Sim Cada um lá Está lá E sabe E tem a liberdade De fazer aquilo que queira Bem e entende E sentir-se bem com isso O ideal seria Sentir-se bem com isso O que vi naquele filme E as pessoas têm que ir ver Mas o que eu vi naquele filme Eu nunca experienciei Ao nível de rapidez De transaccionalidade De sexo Nunca vi aquilo Na minha experiência Contra o transexual Estás a falar naquela cena Da masturbação Entre dois homens Sim Nunca vi aquilo Sim Nunca vi aquilo Achei ótimo Achei ótimo Mas nunca vi aquilo Isto dá para outro tema Da parte do cruising Olha isso é outra coisa Acho que a gente tem que ter aqui Um Cruising Tantos A comunidade sexual Tem muitos Muitos meios De haver essas transações Sim É cultural mesmo Eu acho Sim Tu vais a um guia gay De qualquer cidade E tens lá escrito tudo Sim As saunas Os locais de cruising O que se passa Dentro dos clubes noturnos Sim Se tens quartos escuros Se tens Pá Montes de cenas Há uma abertura sexual gigante Sim Para haver algo rápido ou não Isto está na cabeça Na Por cá tenho muita curiosidade De conhecer esses sítios Não Porque queira ter sexo gay Mas porque tenho curiosidade Para conhecer essas dinâmicas Tens curiosidade? Tenho Então não tenho Quer dizer Não quero ter relações sexuais gays Porque isso não me atrai Mas tenho curiosidade Para conhecer esses Esses Sítios Acreditei 60% Acreditei 60% Bom Ao menos Estou a acreditar 60% Já é mais que 50% A porcentagem vai descendo A porcentagem vai descendo Ai 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 Ficou sem Ficou sem saber o que dizer Olha Sim mas há esta Há esta Mais coisas que eu acho que Há esta verdade Eu vou mudar de assunto Mais coisas que eu acho que o filme Fez muito bem Olha Aquela coisa Aquele momento no cinema Em que aquela mulher Diz Gay guys are my jam Isto sim Eu lembro de te ver a ti A revirar os olhos A revirar os olhos Nesse momento A revirar os olhos Estás-me já a roubar O metrice Portanto Trabalhas super próximo E pior Estás-me já a roubar O metrice Mas diz-me lá Porquê que reviraste os olhos Aquela mulher supermente Averta Gay guys are my jam Are so my thing You have no idea Gay guys are so amazing So special Sim Porque lá está Também sim Já senti isso na pele Às setas és tipo Um animal de estimação É Não é animal de estimação Não vou para aí Não chego todo aí Também não vou aí Mas é aquela empatia rápida Que há Ele é gay E esquece Work it mama I love you so much Oh yeah 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 Sim Está só quieta Está bem Estou na minha Estou quietinho Ai que chata Quem é esta pessoa É isso que eu quero dizer Percebes O que estás a fazer O que estás a fazer Está quieta O que é isso Tipo entrou logo naquele bote Hum hum É nor gays Vocês são tão mais divertidos Esquece Vocês são tudo Adora Adora Está calada Hoje estou num dia Sabes Estou cansado Estou na minha Sim Há muito isso Na noite Vês muito isso Na noite Na noite Sinto imenso Que num grupo de amigos Chega a amiga Chega a amiga Que acabaste Ai não é gay Assim Sim Mesmo Work it mama Work it E tu estás tipo Man eu sou uma pessoa normal Para com isso Não por acaso gosto de chá gaitas Mas é isso Tipo deixa estar A palavra normal aí Está completamente Descontextualizada Mas Não não tem a ver com isso Eu sou uma pessoa normal No sentido que sou uma pessoa Posso estar na boa Sabes Só não querer barulho Sim Cala-te um bocadinho Sim Há uma tendência Sinto isto e isto também Gay guys are so mad jam Sim Essa expressão Da mulher super aberta Claro que Sabe muito bem ouvir isto Não é isto Isto é uma Mas antes aberta Que fechada Mas ao mesmo tempo É fofo É muito fofo Há um carinho Há uma empatia ali Imediata Mas De certa forma Isto depende das pessoas Depende Imagina que és um gay tímido Introvertido Sabe Chega lá alguém Estou a ver Yo 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 What's up mamalicious É como as pessoas Quando descobrem que eu sou Comediante E dizem Ah tu contei uma piada Claro Ou quando és ballerino Baby fazem uns moves Faz aí uns moves E tu tipo quieto No meio do caixa de seder Bro não vai acontecer Não vou fazer moves Man não sou teu macaquinho Esquece Não sou teu macaquinho gay Que está aqui para te divertir Exatamente Imagina Ah oh bom Leva ballerino É Oh É Estou só quieto Faz-me aí umas contas Faz-me aí umas contas já Porque és contabilista Dá tudo aí Dá tudo Exato Sim 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 Olha Queres tocar no tópico De Debra Messing Ah sim sim Conta-me lá Então conta às pessoas Quem é Debra Messing Que há muita gente Pode não saber Debra Messing É uma das personagens Deste filme Que faz de Debra Messing Tal Querem mais nem menos Com a Grace Ela tem ali um espasmo de Eu não sou a Grace A Grace é uma personagem Desaparece Ah pá Achei muita piada aquilo Mas sim Fiquei muito feliz de vê-la neste filme Não estava nada à espera Não fazia a mesma ideia Que ela entrava Eu não fazia ideia Que era uma personagem Tão adorada Pela comunidade Na verdade O quarteto É muito adorado Para mim Em particular Até nem é Nem é a Grace Nem é a Debra Messing É o Sean Eyes Sean Hayes E a Megan Mullally Essa é a minha favorita A Karen A Karen e o Jack McFarlane Para mim são vida A Karen é incrível São tudo Ok Para mim o Sean Hayes É um dos melhores atores De sempre Para mim Jack McFarlane Ele é qual dos dois É o Jack Não é o advogado É o outro É o aspirante a ser artista Sim, sim, sim Esse gajo tem muita graça Que faz tudo e não faz nada Esse gajo tem muita graça É espetacular Espetacular Se não ouvir o Will & Grace Vejam Deve estar Na alguma plataforma De streaming Está, de certeza É incrível É uma série incrível É uma série Com 850 estereótipos Clichés Mas tão Tão fixe Para a minha verdade Tão bem escrita É mesmo muito, muito fixe Mesmo, mesmo muito fixe Amo, 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 amo Uma coisa Que eu gostei muito Neste filme Foi O tema recorrente De Seres Menos Tu E isto foi uma coisa Que as pessoas gays São muitas vezes pedidas É lhes pedido Que sejam menos gay Tipo, tu já me falaste nisso Tipo, acho que até Foi uma das suas atrizes Que é tipo Não, não há problema nenhum Podes ser gay à vontade Mas, pá, mas um bocadinho menos Não é? Tipo, ser tu Mas menos tu Só um bocadinho menos tu É pá Ou seja, não estão exagerados Sim, sim Ser menos Tipo, não tem mal nenhum Mas só um bocadinho menos Estás a dizer Estás no 9 Vamos para aqui para o 6 É pá E eu imagino que isso Apesar de vir de um lugar Bem intencionado Uma pessoa que está a tentar A apoiar E está a tentar Dizer que é tolerante Apesar de tudo Ao fim de um bocado Estás sempre a levar com Um bocadinho menos Um bocadinho menos Sei tu, mas um bocadinho menos Eu por acaso Confesso que nunca Não levei muito com isso Um bocadinho menos Há, ouve um outro comentário Sim Que não é muito Não é saudável A forma como é dito, sabes? Sim Nem é bem um bocadinho menos É Não deixe tanta cana Sim Não deixe tanta cana Não deixe tanto nas vistas Sim Baixou um bocadinho o volume Não te acupes Bastante Sim, continua Era isto Ok Não tenho mais nada para acrescentar A questão do ser menos Sentiste isto no filme? Por acaso não senti Não, ele falou bastante Sentiste isto de um para o outro Do casal Não, não Sim, houve um bocadinho disso Repara, aliás Um é muito mais recatado Sim Menos assumido Mais discreto Mais low profile Isso Quero passar isso para o outro E o outro como está tão Já cá fora Ele quer Ele é um Tão emancipado Tão Isso E por um lado Tu tens um Eu acho que eles fazem um excelente trabalho Tens uma personagem Que está a tentar ser o gay discreto Não é? Um tipo que cresceu no interior Ou seja É gay mas ao mesmo tempo Está a tentar não ser gay in your face Tens o outro que toda a vida lhe foi pedido Que tivesse Que fosse mais discreto E que está farto de ser discreto E que muito pelo contrário Para compensar isso Acaba por ser O contrário do discreto Que é inconveniente Ocasionalmente inconveniente Como naquela cena do jantar de família Ok, quero passar a palavra Isso E não se deixa ficar Mas tu nunca sentiste isso Porque eu tinha a ideia Até de conversas que tinha tido contigo E eu o Daniel Silva Sim E eu o pessoal Ok, diz-me Tu da Agu Se já alguma vez sentiste Que a malta te dizia Não é claro Eu aceito Tudo bem Mas pá, não deixe tanto nas vistas Não, vou sermos discreto contigo Não Não, isso é ótimo Isso é ótimo É muito bom mesmo Mas eu próprio Já tive várias fases De ser mais discreto Ser mais tipo Ou seja Tu já assumiste isso para ti Sim, sim, sim Já assumiste isso para ti É algo que se vai Pronto Eu acho que aí Acho que aí Eu falei com um casal Logo a seguir Até a vista do filme Falei com um casal Fui jantar à casa deles E falámos sobre essa parte Em particular Do seres um bocadinho menos tu E houve um deles Que disse que sim Que a vida toda Lhe disseram Pá, está bem É tranquilo Mas um bocadinho menos Um bocadinho menos E que aquilo ao fim De um bocado Mói Ao fim de um bocado Não, ao fim Da tua vida toda Mói Eu gostei muito disso Gostavas de ouvir isso A tua vida toda Claro que não Se bem que a mim Se bem que a mim Estão-me sempre a dizer isso Para só de existir Dá para seres um bocadinho Menos assim Podes respirar mais baixo Sim, sim, sim Consigo entender Consigo entender Mas Consigues entender as outras pessoas Que me maltratam, é isso? Ah, essas completamente E faço questão Que eu continuo a fazer Mas é muito É ingrato A pessoa receber sempre Esse tipo de feedback De ser menos O que é ser menos? Sim, exato Entendes? E quem é que escolhe isso? Sai só Se isso te incomoda Sai só e segue a tua vida Não venhas com essa Hipocrisia camuflada Que estás supermente aberta Estás com os teus E de repente uma pessoa Por estar de certa forma Vestida Ou falar de certa forma Ou comportar de certa maneira É demais É demais É demais Olha lá E mais coisas no filme Que te chamaram a atenção? Ah, meu querido Tantas, tantas, tantas Deixa-me ver aqui Lembras-te daquela questão Daquele jantar de amigos? Sim, sim Que estão todos Todos à mesa A falarem daquele casal Que abriu a relação Sim E meteu mais uma pessoa Mais uma pessoa Sim, o terceiro E depois a personagem principal Recebe uma O Bobby recebe uma mensagem Para ir Para ir a uma festa E a amiga diz Ele quer ir a casa A trocar de roupa E a amiga diz-lhe Ah, vais ter que trocar de roupa Para quê? Vais acabar Sem t-shirt E vais E ele começa Tipo a arrematar Tu claramente Não sabes Como é que os gays Se abertem numa festa E vai ao plano Para o clube Pum E tudo em tronco nu Sabes? Aqueles clubes noturnos Tipicamente gays Tudo em tronco nu Ali de sunguinha Tu, 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 tu Tens bué preconceitos E depois tal É assim Sim Isso fez-me rir muito Porque Um dos mil e quinhentos Clichês Que é verdade Que acaba por ser verdade Sim Sim Por ser verdade Achei muito, muito giro Essa cena Achei muito giro Aquela parte que eles se beijam Na gala De inauguração Sim Na história do Miozima LGBTQIA+, Sim E isso também é um culture E ele diz Namoras comigo Por três meses E depois reavaliamos Achei muito fixe Muito fixe essa questão É um bocadinho Sentes que é um bocadinho assim A comunidade gay Tem um olhar mais fresco Sobre as relações Ou seja Não é aquela história de Monogâmicos para a vida Sentes que não é isso Sinto que não é isso Sim Sinto que não é monogâmicos para a vida Há quem Quem siga por esse caminho Mas Acho que realmente Somos mais abertos Sim A outras A outras Modalidades A outras modalidades Outros tipos de relação Acho fixe Estamos mais abertos a isso Muito mais abertos a isso Mesmo 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 Tu tinhas aqui uma coisa Que falaste Sobre este Sobre este Sobre este filme Que era A questão de Gostei muito da ideia De que os héteros já têm Uma estrutura de relação Definida Mas os que ainda podem Definir isto É isto É isto É isto É isto É isto É isto Porque eles falaram nisso No filme Várias vezes Esta ideia de que E eu tenho agora Estado a ler mais sobre Poliamor e monogamia Não ética Calma Não é porque eu Vou enverdar por isso É só porque estou curioso Certo E tenho reparado De facto Que a monogamia É uma coisa que está Muito enraizada Na comunidade heterossexual Não é necessariamente O único caminho Se bem que é Pelo menos para mim É Mas é giro ver Que a comunidade gay Tem muito mais liberdade Porque não está tão fechada Não é? Na tradição Tem mais liberdade Para explorar Outro tipo de De relações E eu achei que o filme Ilustrou isso Muito bem Achei isso fixe Sem dúvida E sobretudo a liberdade Com que a personagem principal O Bobby Vive E é Sim E como ele quer passar Essa verdade Ao outro Sim Lembras-te quando o Aaron O Aaron diz Isto está cheio de spoilers Quem que estiver a ver Estes episódios Está cheio de spoilers Está cheio de spoilers Estes te viam ter habituado Isto no início Vão-nos matar Quando ele diz Sabes Eu quando era mais novo Eu dizia que ia jogar Arcade Para uma Aqueles jogos Aqueles joguinhos Mas na verdade Eu ia para a Godiva Que é uma loja de chocolates E ia fazer chocolatinhos E ele disse E o Bobby Perguntei-lhe Mas tu gostavas Gostavas de ser chocolateiro? E ele Ah não Isso é tão bicho É tão bichinha E ele respondeu assim O Bobby Rematou Mas Aaron Preferes ser um clichê Ou ser infeliz? Ser bicha Ser bichona Ser tu Pá Achei bonita Achei bonita Esta mensagem Acho que é extremamente importante E não só Para os gays Para toda a gente Sejam vocês próprios Sejam vocês próprios Parem-nos de policiar Sejam felizes À vossa maneira Procurem o vosso caminho Acho que este filme Neste sentido Passou uma mensagem bonita E acho que é um bom filme Para chegar a massas Para chegar ao público em geral E fiquei muito contente Que Com uma grande estúdio Tenha Tenha arriscado Arriscado isso Achas que tem havido Maior Maior espaço Para a comunidade Do cinema? Eu acho que sim Mas também acho que tem havido Um grande aproveitamento Era eu Já sabia que Esta é a perguntinha Meu filho Já sabia Já era Que aproveitamento É que tu falas? Falo mais até das marcas Do que do cinema Mas também senti-se Um bocadinho As marcas É um aproveitamento Sempre Sim Mas eu tenho sentido Muito aquela coisa Que um gajo Vê um reclame Tipo Somos todos diferentes E depois aparecem Montes de casais Todos com Casais gays Com filhos E não sei o que E no fim É comprem no Lidl Um gajo tipo Isto não tem nada a ver Uma coisa com outra Pessoal Não tem nada a ver É representatividade Ah sim Mas eu acho que é só Independentemente De compras no Lidl ou não É representatividade Estás a ver uma família De dois homens E dois filhos A irem comprar cebolas No Lidl Sim Mas a imagem está lá Mas os senhores Não estão a comprar nada No Lidl Eles só estão tipo A aproveitar-se Desta imagiologia Para vender produtos Que é o que está na moda agora Tranquilo Mas não sei se concorda 100% com isso Que venham mais anúncios assim Sim Epá Não Acho que Podes ter esse tipo de mensagens Sem ter esqueza Desassociar ao consumismo E esse tipo de mensagem Podes ter esse tipo de mensagem Sem ter esqueza Desassociar ao consumismo É um negócio E como outro qualquer Pois Exatamente E eu não gosto Que essas mensagens Estejam associadas aos negócios Acho que uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Eu provavelmente Acho que qualquer É tudo bom Porta forma Qualquer plataforma Que consiga passar Cada vez mais A realidade em que vivemos É bem-vinda Epá Pois Mas isso é aproveitamento Na minha opinião E no cinema Eu sinto também uma coisa Eu também sinto que agora Tu tens muitas histórias E muita utilização de Facilmente seriótipos e clichês Epá Assim que Este filme Não é o caso Neste filme Não Porque são os protagonistas Mas tu tens muito Muito aproveitamento Aliás Este próprio Deste filme goza com isso Este próprio Deste filme goza Com o aproveitamento Que Hollywood está a fazer Destas coisas Porque eles têm lá Um momento Em que eles passam Uma série de filmes Todos ridículos Sobre Polyamor E lésbicas E não sei o quê Porque Hollywood Está a cavalgar Atrás disto E porquê que eu digo Aproveitamento Porque Hás tantas Eles não estão a contar Histórias que precisam De ser contadas Eles a única coisa Que estão a fazer É inserir personagens Gay em filmes Para dizer Que estão a fazer isso Mas essa fórmula Para estilo elástica Vai haver sempre E também há comédias Comédias Filmes de ação E tudo e mais Há 700 géneros Que são Já argumentos Completamente formatados É pá Sim Mas há histórias Que precisam de ser contadas E há histórias Que não precisam de ser contadas E eu acho Nesse sentido Acho que há aqui Um aproveitamento É o que eu acho E se isto é mau O que é que queres dizer Com histórias não contadas? Histórias que não precisam de ser contadas Uma história que já foi contada 30 vezes Não precisa ser contada outra vez Que é aquilo que tu vês É aquilo que eles estavam a gozar Não é? No filme Não é? Tu não precisas de mais um filme de Natal Com a mesma história de outro filme Só que trocas as personagens Por personagens gay Não precisas disso Podes só fazer um filme Com uma nova história Com personagens gay Isso é tipo Por esse prisma da vida Já não há filmes com princesas da Disney Mas já não há filmes com princesas da Disney Eles estão a mudar as princesas da Disney Agora Sim, mas olha A história da Frozen É completamente diferente Das histórias anteriores É uma história Eles já não estão a repetir As mesmas histórias Mas é rotulada Na mesma como uma princesa Mas tu achas então Que não Tu achas que as marcas Eu acho que ainda há muito espaço Há muito caminho para percorrer Na verdade E portanto Claro que Estás a falar Se há oportunismo Sim É só disso que eu estou a falar Acho que Poderá haver algum Mas ainda assim Fico contente Que haja espaço Para Mesmo que seja em parte oportunismo Que haja espaço para essa Não Espaço é sempre bom A questão é o oportunismo A questão é Tu podes fazer a coisa certa Eu durante a minha vida toda Vivi filmes de 750 géneros Com Os mesmos tipos de personagens O mesmo tipo de De narrativa O mesmo tipo O mesmo plot E Sim Mas podes fazer a coisa certa Com as razões erradas Sem dúvida É isso que eu estou a dizer Com o bem tudo Sim Claro Ou seja Em termos Ou seja Nos heterossexuais Tens milhões de filmes Milhões Percebes Acho que Com uma balança Está tão desequilibrada Não me faz muito sentido Esse tipo de Aproveitamento que tu falas Não mas repara Só para que fique claro Não sou só eu Que acho isto Mas os próprios Os próprios autores do filme Que são Eles próprios gays Estavam a gozar com essa realidade Claro E eu achei isso interessante E a comunidade gay Trabalha muito com humor Usa muito sarcasmo Sim Eu achei isso interessante Eu a mim Irrita-me E tu já sabes isto Que já me viste falar Sobre isto muitas vezes A mim irrita-me sempre Que as pessoas Usem Causas Bondosas Para ganho próprio Disfarçadas de Eu estou só a ser bondoso Isso sempre me irritou Acho que isso é hipocrisia Do pior Ou seja Pessoas que usam Que se associam a uma causa qualquer Seja direitos gay Seja racismo Seja o que for Para ganhar followers Para ganhar likes Para ganhar dinheiro Para mim não estão a fazer isso Pelas razões certas E como tal Estão a ser hipócritas Independentemente do impacto positivo Que elas possam ter no mundo Que eu acho ótimo Acho que elas Que interessem muito David Sim sim Mas tu podes fazer a coisa certa Pelas razões certas Certo E não é por estares A fazer a coisa certa Pelas razões erradas Que tu passas a ser uma boa pessoa Tu podes ter um impacto positivo No mundo E seres uma merda de pessoa Estas duas coisas Podem coexistir A questão é que Se tu estivesse sempre A fazer a coisa Pelas razões erradas Mais tarde ou mais tarde Não vais estar a fazer a coisa certa Concordo Consigo concordar Tu repara Vai haver sempre Esse oportunismo E essas ações Feitas com o coração No sítio certo Sim mas Tu repara Por exemplo Voltando aqui Por exemplo A extrema direita Em Portugal A extrema direita Em Portugal Algumas das coisas Que eles fazem E dizem Algumas Fazem sentido Ok Eles não são Nem tudo o que eles dizem É absurdo Mas a maior parte E acima de tudo O princípio subjacente Àquilo que eles dizem Eu não concordo com isso Por isso Eu não me vou pegar Ao bem que eles fazem Aqui ou ali Quando eu ideologicamente Estou contra eles E é isto que eu sinto A única coisa que te move É o capitalismo É o dinheiro Então tu não estás A promover a agenda LGBT Porque queres promover A agenda LGBT Estás a promover Isto é essa sensibilidade Sim tem que ser Essa sensibilidade Para identificar Quando é feito Com outras intenções Claro porque imagina Imagina que para o ano Essa agenda Deixa de estar na moda O que está na moda É outra coisa Então a Hollywood Vai fazer filmes Sobre outra coisa Percebes E deixas de ter Aquela O impacto positivo Moral Mas vai ser sempre capitalismo Pois Não vai deixar de ser amanhã Aliás Acho que nunca não foi Sim nunca não foi De facto nunca não foi Pronto Olha Eu acho que já falamos muito Já estamos Falamos Já falamos muito E ainda há mais para falar Se conseguirem Podem ir ver aí Nestas três salas Em três ou quatro sessões disponíveis Bros Uma História de Amor E a ver se conseguimos falar Que sabe Outros filmes Ou outras séries Interessantes Sim E ainda há muito para falar Sobre este filme Aliás Eu acho uma coisa Acho que este filme É Acho que este filme Dá-nos aqui uma série de temas Que seriam outros episódios De podcast Cada uma destas coisas Que nós falámos Eu acho que já quase Dava um episódio de podcast A história do Cruising Dá um paninho para mangas Acho que sim Mas vamos então Para a nossa última rubrica O que é que achas? Achas bem? Achas mal? Achas que já devíamos estar lá Porque o público quer Os nossos ouvintes Querem muito Uma palavra por dia Nem sabes o bem que te fazia Então A nossa palavra do dia De hoje É Tucking Ok? Tucking Pronto Eu Esta nem Eu nem vou tentar Isto não tem nada a ver com patos Pois não Isto seria Ducking Eu não tenho Não sei o que é que isto O que é que é isto? É que nem vou tentar O que é que é tucking? O que é isto? É técnica É técnica Na qual o indivíduo Esconde a protuberância Penis e os testigos Para que não sejam visíveis Através da roupa A prática desta técnica É mais comum Para mulheres trans Pessoas não binárias Que foram designadas como homens À nascença E homens cis Que fazem drag Ou desejam Uma aparência mais andrógena Mas espera aí Metem por baixo Entre as pernas É isso? Posso falar? Desculpa Desculpa Há vários métodos Para proceder ao tucking Um deles é Puxar o pênis para trás Entre as pernas Enquanto simultaneamente Se empurram os testículos Para dentro do canal inguinal Se tem aqui O que é que é o canal inguinal? É que é um canalzinho Que consegues puxar Ficam lá? Ficam a descansar E tomar um chazinho Mas não cai de volta? Não caem para a frente? Se for depois tapado Com uma fita adesiva Ficam lá Sim Outra prática aqui É o achatamento Ou uma ração Usando fita adesiva Lá está Para prender a genitália Ao longo do perínio E se possível Entre as nádegas Existem também Artifícios improvisados Ou caseiros Em que um cós Elástico É cortado De uma peça de roupa existente E em seguida Uma bolsa colocada Ao longo do meio Para ser puxada para cima Meu Deus Tucking é portanto Portanto Todas as técnicas E métodos Não é só uma técnica São várias Usados para esconder a protuberância E deixar tudo lisinho Ali no meio Ah isso é tudo Como tu vês nos drag queens E assim Muitas vezes Certamente já te questionaste Como é que ele consegue Meter ali nada à frente Onde é que está Eu pensei que metiam para trás Mas quer dizer Sei lá Há várias técnicas Todas elas O método Chama-se Tucking Ok T-U-C-K-I-N-G Se quiserem pesquisar Meu Deus Olha Não fazia ideia Eu quando era pequeno Deve ter feito isso Em frente ao espelho Que era puxar para trás Depois fazer de conta Que era uma menina Acho que todos já fizemos isso Acho que todos fizemos isso Acho que todos fizemos isso Sem dúvida Sem dúvida Mas isso não é doloroso Não lhes causa Não é como Não lhes causa as sequelas Não sei responder a isso Não é como aquelas coisas Que eles fazem aos pés Acho que pode causar Algum desconforto Após 6 horas Mas não sei Pai que imagina Ficas com uma ereção Quando estás com aquilo Ali para trás Adorava saber-te responder Adorava Eu acho que Mas vou perguntar Pergunta Porque eu acho que isso Deve ou aleijar Ou pá E adoro que penses Que eu tenho essa resposta Não dói fazer Tu quando fazes Sabes Quando fazes É aquilo que a gente tinha falado É aquilo que a gente tinha falado Os héteros acham Que vocês sabem tudo E quando o Dago Tiveste uma ereção Como é que isso aconteceu Os héteros acham Que sabem Sabes tudo sobre a comunidade LGBTQIA+, Mas já ficam a saber Do nome do método Da técnica Da técnica Tacking Pronto vamos a isso Vamos lá Já foi muito bom Estamos numa hora e tal Acho que está bom Acho que as pessoas Não precisam de mais Do que isto Aliás nem merecem Coitados Não quiseram mal a ninguém Sempre mais E espero que ouçam isto De uma vez Ou faseado Como se sentirem confortáveis Esperamos vocês na próxima semana Já sabem Estamos nas plataformas Estamos nas plataformas quais? Spotify Apple Podcasts Apple Podcasts Google Podcasts Estamos em todo lado Basicamente Quase todo lado Sim Sigam-nos No nosso Instagram Eu estou em Sr. Cristina E tu da Agu Estás em It's me underscore da Agu Espero que sejam a divertir Com este podcast É muito isso É muito isso Então olhem Boa semana E pronto E até já Até já Até já Até já Até já pessoal Fiquem bem